Fala meu povo, beleza? Olha eu aqui de novo, né? Luciano Matos na área. Muita gente me pergunta aí o valor de armas, né? Quanto custa a pistola? Quanto custa o revólver? Quanto custa a espingarda? E hoje eu vou falar aqui quanto custa uma pistola Glock, né? Antes de eu falar sobre isso, clique no gostei, se inscreva no canal que é de graça, me siga no Instagram, É um concurseiro iniciante aí, tá desorganizado nos estudos, não sabe o que estudar? Me peça agora um cronograma de estudos através desse e-mail aqui, canal Luciano Matos, arroba hotmail.com Chegará um e-mail aí com as instruções de como adquirir esse cronograma de estudos aí. Lembrando que você tem desconto aí na compra de material de estudos no Monster e Concursos. Basta digitar esse cupom de desconto que aparece aqui, ó. Tudo junto. Luciano Matos 10. Corra antes que expira aí. O prazo de validade do cupom de desconto, né? Então, eu vou falar aqui, fiz uma pesquisa, né? Eu vou falar aqui o preço das pistolas Glock mais compradas, né? Por policiais aqui no Brasil. Tá, beleza? Só pra você ter uma noção aí, né? Que eu tenho certeza que vai passar em breve em concursos aí de carreiras policiais, né? Pistola Glock G25 calibre .380. 15 tiros mais 1, né? 15 tiros mais 1 significa capacidade aí do carregador. 15 tiros, né? Mais 1 que você pode colocar uma munição ali na câmera. É... valor? 12 mil reais. Pancada absurda aí, né? Pistola Glock G28, ela é menor, um pouquinho da G25 calibre .380, mesmo calibre. Capacidade aí, 10 tiros mais 1, né? 10 munições no carregador, mais 1 aí na câmera, né? Valor 12 mil 350 reais. Pra você ter uma ideia, né? Um valor absurdo. Isso é referente a muito imposto aí também. Quando eu comprei a minha arma, que não é uma Glock, né? É uma PT 938 da Taurus. Na época, a Glock estava aí em torno de 4,500 para 5 mil. Olha o tanto que subiu aí, né? Infelizmente, se tem um imposto muito caro aí, né? Em cima das armas. E isso dificulta aí o policial que não é tão bem remunerado, né? O policial brasileiro. Dificulta que ele compre boas armas aí, né? Então, você já tem uma noção aí que o preço é um absurdo. A fonte aí, né? Pra você confirmar, pesca e cia shopping. Basta você entrar no site lá, você vai ter uma noção do preço. Clique no gostei, se inscreva no canal, me siga no Instagram, arroba Luciano Matos 19. Forte abraço aí. Tamo junto.